Sempre mais gostoso quando a bola rola, não é, Theo? Ah, o jeito band é sempre mais gostoso, Fernando Fernandes. E bacana, a gente vê aí Robinho e Neymar. Primeiro, é falar da alegria de poder ver esses grandes atletas. E assim, o craque, ele antevê a jogada, ele decide no momento final. Wilson, Denilson, Denilson. Olha o Monsego. Tá com a massa. Tá doce, doce, doce na boca da galera, hein, Denilson? Vamos ver quando a bola rolar. O Robinho, o Robinho, que é as três, aquele mesmo que era da base do Santos. Aí ele teve uma carreira meio que montoada, porque ficou seis meses sem jogar. Olha o Denilson, ó. Já fazendo a graça e a galera está falando. Ousadia, o corte é feito? Diga lá, Fernando. Coloca o Gustavo Lima no amarelo com a 26. 26. O a mais. No amarelo, 26. Tiaguinho, Safadão e Gustavo Lima. Pelo menos é afinado esse ataque. O Tiaguinho tá com qual? Boa. Enfiada de bola aqui do outro lado pro Denilson. Já perdeu o Denilson. Já aprontou o Denilson. O corte... Quem sabe? E essa pedalada, os corintianos lembram bem, né? Pô. Em 2002, na final do Brasileiro, né? Que desespero que deu. Ali o Lauro, Denilson, Nenê. Será que foi o Denilson? Elano. Tem o Elano perto da bola, Denilson. Vamos ver quem vai pra cobrança. É o Elano. Acertou a barreira. Bacana a gente ver a habilidade desses jogadores, como a gente viu agora o Kaká. Não, e você tendo um Lucas Lima pra poder municiar, Gabriel Jesus e Luan, o Robinho tava de brincadeira mesmo, hein? Vai subindo aqui do outro lado o Tyson. Denilson, vamos ver o Denilson. Vamos ver o Denilson. Parte pra cima, faz o toque, saiu pra receber o Denilson. Muita saúde, muita habilidade. Denilson, teve dificuldade pra dominar a bola. Limpou o Denilson, o torcedor gostou. Deu tapa ao Denilson. Chamando o Falcão de calcanhar. Sentiu, né? Saiu, pelo menos, reclamando de dores. É muito jogo, né? É. Teve os amigos de Falcão. Está desesperado pegando essa bola. Chega no Denilson. Tenta matar no peito. Dominou o Denilson. Passou o Gabriel. Segura a bola o Denilson. Faz aquela jogada dos tucos, ó. Olha a galera atrás do Denilson. Olha o Denilson. Saiu do primeiro. Chega pra cima todo o Lucas Lima. É, apareceu o Denilson, Fernando. Pois é, Teu, duas mudanças. São jogadas trabalhadas no talento e você vai conversando com a gente com a hashtag Futebol. Olha o Denilson. Recebendo na grande área o Denilson. Três dedos ali o Barça. É o craque. Vem de novo. Fez o toque do Denilson. Agora é sua, Denilson. Bateu pro gol. Na verdade. USA. Seja sempre o seu melhor. De segunda a sexta, a partir das onze da manhã, tem jogo aberto na tela da Band. Apresentação, Renata Fan. Olha só a batida do Denilson, ó. Você viajando com a bola. Campeão do mundo, né, Teu? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Denilson. Com espaço agora o Denilson, hein? Vai embora o Denilson. Vai passando aqui do outro lado. O Crispim. Vem de novo a equipe ousadia. 5 a 4. Denilson. Na cara do gol, Denilson. Na cara do gol, Denilson. Gol! É do ousadia! Denilson. Tentou uma vez, acertou a trave. Dominou bonito. Tirou do goleiro. E faz a festa da galera. Diga lá, Fernando Fernandes. Está vindo aqui, ó. Fala, Denilson. Fala, meu brother. Essa é com o Chico Garcia e com o Marcelinho Carioca. É a chapada do Marcelinho Carioca. É, meu parceiro. Você foi ensaiando, bateu na trave, foi chegando. Só foi o Denilson começar a jogar sério, o time começou a fluir. Quase... Merda, cara. Ele se apera fora dentro de campo. Esse é o Amaral. Olha o Denilson de novo. Olha o Denilson de novo. O Bruno Aéreo já ficou. Vai embora o Denilson. Já fez o toque a pé. A toque a deima. Subiu a bandeira. Está aí, pedido. Só para deixar claro o Fred. Aquilo ali, porque para voltar, só de moto ou de táxi. Quem é o 30 do Amarelo, hein, Fernando Fernandes? Tem o 28. Perde que é o Gabriel Medina, campeão 30 do Amarelo. Está com o nome de Andrezinho. Andrezinho, é. Os feitos com a goleada, querem mais, hein? Ali o César Menotti tocando para o Bruninho. Denilson. É muita gente. Olha, eu nunca tive uma escalação com tanta gente. O jogo não tem agora. O jogo está corrido agora. Olha o passe do Denilson de trivela para o Nego do Borel, hein? Vai embora o Nego do Borel. Tentou uma acabadinha ali para... Esse tá cesaço no jogo. Olha o espírito do Nenê. Chamando o Denilson. Bem aberto. O César Menotti. Denilson. Vai embora o Denilson. Segura a bola o Denilson. O Neymar vai passando, vai passando o Nenê. O toque é para o Denilson. A tentativa é para o Neymar. De boa. Show de bola. Diga lá. Lá do outro lado, o André Acari. Deixando essa bola com o Denilson. Girou o Denilson. O Acari está pedindo um pouquinho mais atrás. Denilson. Ganha o escanteio. Vamos chegar aos 25 minutos desse segundo tempo. O ousadia. A galera do Neymar vai vencendo 10 a 0. Pedalada. A galera do Robinho. Olha o Denilson. Olha o Denilson. Olha o Denilson. O Douglas chega. Ele faz o toque, mas... A equipe do Neymar. Pedrinho está impedido. Pedrinho está impedido. Está impedido também o Acari. Ele está com uma meia amarrada no calção. Para não cair. Diga lá. Luan e Gabriel Jesus de volta. Vamos tentar recuperar. Olha o Denilson. Olha o Denilson. Olha o Denilson. Olha o Denilson. Não vai dormir em casa. Vai dormir na garagem, Denilson. Total. Denilson vai levar um amarelo. E não é do Rodrigo Bragui. O quê? Vermelhinho. Vai dormir na garagem, Denilson. E o seguinte. Vai estar de calçadinho. Vai dormir de calçadinho. Ele não perdoa. Quando pega essa bola do outro lado, tem muito espaço. Já vai o Denilson. Na velocidade, então. Olha o Denilson. Cheio de gás o Denilson. Vai embora. Está pedindo essa bola pelo meio, Pedrinho. A tentativa também do Nego Bragui. Sobrou essa bola. Bateu para o gol. Bateu. Cara, hein. Encontrando o caminho do gol. De novo batendo. E a bola acabou saindo. Você está vendo o lance de novo. Recebeu a gente super bem. Um grande beijo para o meu grande amigo Sato e toda a sua equipe. Um novo desafio que eu tenho certeza que o esporte de Ubatuba vai ganhar bastante com isso. Se a gente tirar as crianças da docelidade, eu tenho certeza que fazer o esporte como meio de inclusão social, revitalizar o surf. Então, estou muito feliz com essa oportunidade que o Sato deu para a gente e toda a sua equipe. Olha o Denilson. Olha o Denilson aí. Um invasão.